5 horas pra fazer a rua Sugem, amassagira, amassagira Maçaliza, amassagira Maçaliza, amassagira Pra ficar boa Minha moleza gelada Bateu um pé no chão Preformam 6 horas pra fazer a rua Sugem, amassagira, amassagira Maçaliza, amassagira Maçaliza, amassagira Maçaliza E pra ficar boa Ficou,ac national Legal, again, satanâmica Piu e piu e piu e coloca a mão no meu ombro Piu e piu e piu e não deixe o tempo escarrilhar Eu sou a magra e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a magra e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações